Salve, espectadores do canal! No vídeo de hoje do quadro Fontes Históricas, vamos falar um pouco sobre cinema como fonte de pesquisa na área de história. Se você é novo aqui no canal, é importante que você saiba que eu fiz um vídeo falando sobre questões mais gerais do trabalho com fontes audiovisuais. Especialmente cinema e música, mas que serve para outras fontes como programas de TV, jornal e etc. Esse vídeo aqui será um pouco mais específico. Então se você realmente se interessa pelo tema, assiste o outro vídeo primeiro. Você pode clicar nesse card aqui se estiver assistindo o vídeo aqui no YouTube. E nós temos outros vídeos já prontos para essa série de fontes. Mas é importante dizer também que eu não trabalho com cinema e eu li muito pouco sobre isso. O conteúdo desse vídeo saiu principalmente de dois textos que estão citados aqui na descrição. Um capítulo chamado A História Depois do Papel, escrito por Marcos Napolitano, presente no livro Fontes Históricas. E o capítulo sobre história e cinema do livro Novos Domínios da História, capítulo esse que foi escrito por Alexandre Valim. Autor esse que vocês já viram aqui no canal, nesse vídeo aqui sobre o livro O Triunfo da Persuasão. O primeiro é mais direto ao ponto, mas tem várias lacunas e eu já cheguei a ver algumas críticas a essa parte do capítulo sobre cinema por ser meio raso. Já o texto do Alexandre Valim é focado só nisso. Tem mais tempo de desenvolvimento, faz um apanhado histórico dessa área no Brasil e etc. E eu recomendo bastante como texto para começar nessa área. Por fim, eu recomendo também o livro A Cultura da Mídia, do Douglas Kellner, que na minha opinião é leitura obrigatória para todo mundo que trabalha com a indústria do entretenimento, e não só cinema. Até porque o livro não fala só de filmes, mas fala também disso, de música, de TV e por aí vai. E a parte teórica dele é excelente. Vez ou outra eu vou fazer algum comentário aqui que foi diretamente influenciado pela minha leitura do Kellner. Por fim, não custa lembrar, inscrevam-se no canal. Me ajuda bastante para continuar progredindo e ampliando o conteúdo do Leitura Obrigassória. E você pode clicar nesse card aqui em cima para apoiar o canal também pelo site Apoia-se, caso tenha interesse e possa contribuir. Existem três possibilidades básicas de trabalho na relação entre história e cinema. O cinema na história, a história no cinema e a história do cinema. O cinema na história é o cinema visto como fonte primária para o estudo de história, onde você analisa a obra contextualmente dentro do momento no qual ela foi produzida a partir das informações sobre produção, inserção mercadológica, análise de discurso, semiótica, estudo de recepção e outras abordagens possíveis, entendendo como os filmes se relacionam com as sociedades que produzem. Eu arriscaria dizer que essa é a mais comum das três possibilidades citadas, mas quem é da área pode me corrigir. A história no cinema é o cinema abordado como produtor de discurso histórico e como intérprete do passado, por assim dizer. Por exemplo, se você é daqueles que gosta de pesquisar para saber se um filme que fala de algum evento histórico é fiel ou não, se você gosta de estudar a representação da história no cinema e todos os possíveis problemas ou vantagens nisso, é nessa área que você provavelmente se encaixaria. Por fim, a história do cinema é algo meio autoexplicativo. É o estudo da linguagem cinematográfica, condições sociais de produção e recepção, a trajetória da indústria cinematográfica, trajetória dos envolvidos nessa indústria, e por aí vai. Esse vídeo vai focar na primeira possibilidade, falando um pouco da segunda quando necessário, e deixar a história do cinema de lado, porque nesse caso aqui não nos interessa. E por que é importante estudar história e cinema? Bom, para o público geral, um filme pode ser facilmente tomado como uma verdade histórica, criando aquilo que se chama de efeito do real. Temos que pensar que o alcance de um filme e o seu valor de entretenimento, além do apelo audiovisual que ele tem, pode consolidar no público uma noção de história que não necessariamente faz sentido quando você pesquisa o evento representado. Ou o filme carrega mensagens e ideais que se encaixam em conflitos contemporâneos. E é preciso entender isso, porque esse filme dialoga com as pessoas envolvidas nesses conflitos. Por exemplo, vamos citar o caso do filme 300, do Zack Snyder, baseado na HQ do mesmo nome, do Frank Miller. Ok, o pessoal um pouco mais atento sabe que o filme tem lá os seus exageros e tudo mais, mas independente do quanto o filme acerta ou erra, esse filme tem ditado a forma como vários grupos em várias partes do mundo entendem a história da Batalha das Termópilas. E levando em conta que muitos grupos tomam essa história como símbolo de lutas políticas do presente, especialmente grupos de extrema direita nos Estados Unidos e na Europa contra a invasão de imigrantes e coisas do tipo, analisar essa obra contextualmente e discursivamente é importante. Quando esse filme surgiu, ele já levantou uma discussão enorme sobre como aquele filme seria uma espécie de representação da visão dos Estados Unidos em relação à sua própria intervenção no Iraque. Afinal de contas, o Iraque fica numa região onde no passado foi o Império Persa, ou parte do Império Persa, que era maior do que o Iraque atual. Enfim, essa discussão já tem aí uns 10 anos e se vocês têm interesse no assunto, recomendo que procurem na internet. Bom, e com relação a mitos que se perpetuam por conta do cinema e outros veículos da indústria do entretenimento, vamos pegar o exemplo clássico da história de que Cristóvão Colombo era um visionário que percebeu que a Terra era redonda, ao contrário do obscurantismo da época mantido principalmente pela igreja. Já faz muito tempo que esse mito foi derrubado. Todo mundo que era minimamente esclarecido na Europa naquela época, incluindo os membros da igreja, já sabia que a Terra era redonda e Colombo não foi visionário de nada. Inclusive, Colombo passou vergonha porque a estimativa de distância que ele tinha da Europa até o Japão fazendo a circunnavegação era completamente errada, completamente distante de qualquer plausibilidade. se é que essa palavra existe, mas enfim. Na Grécia Antiga, já se tinha uma noção bem precisa não só do formato da Terra, mas do tamanho dela, a partir de pura e simples matemática. Mas você vai encontrar quadrinhos, desenhos, filmes e tudo mais que ainda perpetuam esse mito do Colombo visionário. Vide aquele filme desastroso do Ridley Scott chamado 1492, A Conquista do Paraíso. Eu não canso de falar mal desse filme e olha que eu nem vi tudo. só a trilha sonora dele se salva. Essa sim é fenomenal. Já no caso brasileiro, peguem o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, dirigido por Carla Camorati. Ele ajudou a solidificar as caricaturas republicanas sobre a monarquia portuguesa, especialmente depois que ela veio ao Brasil. Essas caricaturas já existiam antes? Sim. Mas esse filme ajudou a manter essa imagem. Eu não vou nem entrar nessa seara porque não é algo que eu realmente estudei para falar com propriedade, mas... Mesmo existindo pesquisas que atenuam algumas histórias e caricaturas, ou até mesmo desmintam algumas delas, certas coisas se solidificam no senso comum de tal maneira que mesmo dezenas ou centenas de pesquisas não mudam isso. E claro, isso não exclui os movimentos contrários. Movimentos de louvor, de idealização da monarquia, por exemplo, baseadas numa romantização forçada. As duas coisas existem. E antes que alguém pergunte, eu não assisti a essa novela chamada Novo Mundo, que estava passando ou está passando na TV, não sei. Minha TV só existe por outro lugar no notebook assistir filme e série. Eu não tenho nem antena em casa para assistir TV. E estou muito feliz assim. De um ponto de vista metodológico, o mais importante é saber o que o filme diz e como diz. O cinema é uma fonte e veículo de disseminação de uma cultura histórica, com todas as implicações e ideologias e culturas que vêm nesse escopo. E dá para começar fazendo algumas perguntas ao filme. Como o filme representa, por meio dos seus personagens, os papéis sociais que identificam as hierarquias e lugares na sociedade representada? Quais os tipos de conflitos sociais descritos no roteiro? Quais as maneiras como aparecem a organização social e instituições sociais? Como se dá a seleção de fatos, eventos, tipos e lugares sociais ensinados? Qual é a maneira de se conceber o tempo? Histórico social ou biográfico? O que se pede ao espectador? Identificação, simpatia, emoção, rejeição, reflexão, coação? O que o filme está pedindo para quem está assistindo? Ou seja, num primeiro momento, deve ser feita a identificação dos seus elementos narrativos ou alegóricos com base em uma descrição mais densa dos elementos narrativos básicos do filme, que são o plano e as sequências. O plano é o quadro, o enquadramento contínuo da câmera, entre um corte e outro. A sequência é a junção de vários planos que se articulam por meio da montagem da edição, por alguma continuidade cênica ou narrativa, que não precisa ser linear. É uma junção de planos que formam a cena, por exemplo, a não ser que a cena seja inteira um único plano, o que a gente chama de plano-sequência. O olhar do pesquisador tem que estar atento ao máximo de detalhes possível. você precisa prestar atenção em tudo o que você vê e ouve. As estratégias de ligação entre planos e sequências, os personagens, o figurino, o cenário, a textura, os tons predominantes da imagem, se a imagem é um pouco mais fria, se tem uma fotografia um pouco mais quente, porque isso também tenta passar uma sensação, um sentimento. Você tem que prestar atenção também no ângulo da câmera, os diálogos, a trilha sonora, efeitos sonoros, efeitos de montagem, enquadramento, e etc. Ou seja, os diálogos são só uma parte de tudo o que compõe um filme. Outra coisa importante, você tem que tentar entender o que ficou de fora de um filme quando ele é uma representação de eventos passados ou coisa assim. Às vezes você consegue fazer deduções a partir das ausências de uma obra baseado no material fonte da representação que o filme faz. É preciso estar atento a essas omissões e tentar entender o motivo pelo qual elas aconteceram. É a falta de tempo? É a necessidade da adaptação? Ou foi uma escolha baseada em outros motivos? Ou seja, não se trata de analisar o filme como um espelho da realidade ou um veículo neutro das ideias do diretor ou roteirista, mas entender o conjunto dos elementos que convergem ou não que buscam encenar uma sociedade, fazer uma representação do presente dela ou do passado. Nem sempre com intenções políticas ou ideológicas claras ou visíveis, explícitas. O filme é uma encenação que pode ser fidedigna ou alegórica, pode ser ficcional ou documental. Pode ser linear, um filme totalmente cronológico que vai contando a história do começo ao fim, onde uma cena leva a outra, ou fragmentada, um filme que não tem as cenas ordenadas de forma cronológica, como por exemplo o fiction. Outra questão importante, especialmente para quem vem de uma trajetória mais próxima da história social, é entender que não só filmes, mas toda a indústria do entretenimento está sempre reproduzindo estereótipos de diferentes correntes de pensamento, que podem ser tanto correntes dominantes e hegemônicas, quanto de grupos marginalizados, grupos dominados, resistências e afins. O cinema faz parte de um mercado e é um ambiente onde muita gente com muitos pensamentos e ambições diferentes trabalham. Logo, você tem, de um lado, a variedade de pontos de vista e do outro, a lógica do mercado que, mesmo que privilegie um lado, ainda assim absorve narrativas de diferentes lados para alcançar o máximo de públicos possível e lucrar por todos os lados. Apesar do seu condicionamento ao mercado e aos parâmetros sociais diversos, o cinema é um campo de disputa. Às vezes, o filme tenta diluir as tensões, polêmicas e incertezas do seu presente, tentando se inserir nos debates ou tentando, às vezes, até pautar esses debates e tentando também deixar uma memória constituída para o futuro. Em outros casos, o filme desconstrói mitos e versões oficiais e autorizadas da história, também intervindo nos debates contemporâneos sobre um determinado assunto. A indústria cultural da qual o cinema faz parte ajuda a construir identidades, aprender o que é considerado bom ou ruim, moral ou imoral, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser corajoso, covarde, o que faz você pertencer a um grupo e não outro e o impacto de décadas de filmes e a popularização do acesso a eles na lógica do mercado de consumo faz com que cada vez mais seja importante pesquisar esse tipo de fonte e entender os seus mecanismos. Os filmes são, assim como a música, literatura, séries, quadrinhos, etc., em maior ou menor grau, produtores de sentido. E todo o processo de produção de sentido não só é uma prática social, como ainda é um gerador de práticas sociais. O cinema representa formas de pensar, de agir e sentir de uma sociedade. E, ao mesmo tempo, ele incentiva transformações, comportamentos, apresenta representações sociais e propõe modelos de comportamento, de pensamento, de ideologia e por aí vai. Mais do que isso, ele normaliza formas de se pensar as coisas para diferentes grupos, normalmente grupos e ideologias dominantes dentro de cada contexto. Cabe a quem estuda história e cinema investigar quais os meios pelos quais os filmes tentam induzir os indivíduos a se identificar com as ideologias, posições e representações sociais e políticas que estão presentes no filme. Se você quer contribuir com um projeto educativo no YouTube, conheça a nossa página e não apoia-se. Enfim, usar cinema como fonte histórica é algo que dá trabalho, exige muito estudo e muito diálogo multidisciplinar, a partir de abordagens que partam de várias perspectivas. Mas é um campo já consolidado e que continua crescendo conforme o acesso ao audiovisual se torna cada vez maior e mais amplo ao redor do mundo. Essa situação por si só já justifica a importância do estudo de história e cinema. Por enquanto é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar uma olhada na nossa loja e na nossa página do Apoia-se. Você acha todos esses links aqui na descrição do vídeo, bem como a bibliografia que eu usei. Muito obrigado e até a próxima.